Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta no OBI mais Troll de todos os tempos no OBI Troll Exatamente, estamos aqui no mapa 69 e assim, se a gente pensar bem não falta muito pra terminar assim, entendeu? Mas tem bastante coisa ainda e a gente vai tentar terminar em algum episódio, simbora! Bom, vamos lá então, começando aqui com um pulo simples, calma, beleza, ok, pera, nossa pulo certo, pulo certo! Não, o que é isso? O que aconteceu ali? O que aconteceu ali que eu estou sem entender? Espera sumir, pula, agora eu nem pulei gente, pera, 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 vamos com calma, vamos com calma Aí, aqui Ah, espama, pulo, espama, pulo, boa, fase 70 Ah, rapaz, aqui eu estou ligado, estou ligado, o que? Não, o que, o que, o que, ah não, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá Pera Ai, não pode pular? Pera Não, não é pra morrer fácil assim não Ó O negócio me jogou Nossa Pera, eu vou passar de lado aqui, ó Ah, encostei Tem que pensar Ô, desgranha Pera Ô Calma Pera aí, como que eu vou saber que parte que me empurra? Ai, mano Ô, como que, como que eu vou saber? Ah, encostei Pera aí, é mais fácil passar assim, ó Mais fácil passar assim Beleza Pera que eu acho que tem algo Como que eu vou passar ali? Como? Eu tenho que contar Eu tenho que contar É aqui? Mano, pera aí, deixa eu contar Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Como que eu vou Como que... Não, mano Um Dois Três Quatro Cinco Eu vou ter que passar na hora que Gente, não sei como passar, não Três Quatro Cinco E agora? Opa, tem alguma coisa aqui embaixo? Tem alguma coisa aqui embaixo? Ah Ali, ó Ó Ó Só que Aqui Eu tenho que pular Pula aqui Ah Vai tirando Gente Foi cagado Ai Ai Nossa Que mancada, mano Ai Lucky Acho que é como se... Acho que é um pouco Passei 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 Vou subir aqui Três Opções O negócio simplesmente me travou ali Não sabia que eu ia morrer Lógico que nós não vai saber quando nós vai morrer aqui, né? Tá bom Não sei como que eu passei agora Três opções E agora? Consigo ver como que é debaixo? Não Aqui eu morro Tá bom Se eu for aqui Eu levo um século E aqui O que que aconteceu? Não para em pé? É isso? Pé Nossa Não Esse aqui é o mais fácil Tá bom Não é tão fácil assim Tá bom Calma Calma Eu não sei se é a melhor opção, galera E eu nem sei se eu também vou chegar até lá Por que que eu digo isso? Porque aqui o negócio tá me jogando pra trás Certo? A qualquer momento Isso aqui pode me jogar pro lado E aí mora o perigo Porque a gente não sabe Se vai ser jogado pro lado Ou não Enquanto a gente tá caminhando Nesse corredor infinito Cujo A sua movimentação é contrária A minha Eu não sei se vai acontecer alguma coisa Pode chegar nesse final E morrer? Pode Espero que aconteça Espero que não Foi Beleza Ah Legal Morri Como? Pera Eu tô encostando Ou não é Não dá pra ficar pulando aqui, né? Embaixo Não aconteceu nada Ah Juro pra vocês que foi cagada, galera Juro pra vocês que foi pura cagada Aqui agora Eu não sei como que eu faço isso Alguma coisa de baixo? Não Clica Clica Não Opa Tem lugar certo pra pular Tem lugar certo pra pular Já vi isso aqui Meio Errei Deve ser o mesmo canto Quer ver? Mesmo canto E aqui É na esquerda Ha! Vai tirando De ice Parte 2 Não acontece nada Não acontece nada Não acontece nada Ok Fiquei meio cabreiro Pulo de lado Pulo de lado Pulo de lado Na verdade aqui não tá indo Pera Pera De baixo Opa Clique Tô clicando Tô clicando Tô clicando Tá bom Foi Opa Eu não sei onde Eu não sei onde eu tô clicando Gente Não sei onde eu tô clicando Não sei onde clicar Ai Passou Tudo bem Tudo bem Morri? Não Não morri Tem uma coisa atrás Dá pra clicar Ó Ok Foi Não consigo Não tô entendendo muito bem Mas tudo bem É tudo pra clicar agora Agora é tudo Morri Agora é tudo Agora é tudo clicando Tá Pera aí Deve ser troll A parte onde não tem nada É Onde não tem nada É onde tem coisa Pra variar Agora Rapaz Eu sabia Olha Dá pra ver invisível Morri Tô vendo que tem um negócio ali Ó A separação ali Aqui pula Aqui pula Gente não me pergunte Como eu enxerguei isso No último E olha que eu pulei ainda Porque eu sabia que no último Eu ia morrer Pulei Foi Agora é de baixo Ah Embaixo dava pra ver ali Os pontinhos que morria Mano Tá E agora Bem de longe Não Parece que tem coisa Ó Tá bem visível Aqui ó Ó Morri Pera Ó Não dá pra ver Gente Não dá pra ver Nada Tem que ir na sorte Aqui Meu Corri de novo Não dá pra ter Nenhum ponto De referência Justo pra vocês Que não dá pra saber Pulei Pulei Ai mano Eu vou ter que contar Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Não dá Um Dois Três Quatro Errei Já Opa Oxi Eu jurei Eu jurei Que eu tinha caído Ai Peraí Ali Galera Eu Eu juro Que eu tentei Ver isso aqui Antes Mas Não E agora O que eu faço Ok Tudo bem Ele tá escalando Sozinho Mano O chão Mais troll De todos os tempos Galera Olha lá 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 Aqui Tô caindo Tô caindo De verdade Olha 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 esse chão Eles Criatividade Da galera É monstra Pulo de lado Deixa eu ver Se tem alguma coisa aqui Pra clicar Embaixo Pera Nossa gente De verdade De verdade Eu não sei como Como que eu sei Como eu consigo Testar Foi só Né Eu não sei como Que eu consigo pensar Nessas coisas Galera Pulo de lado De lado Olha Vamos só pular Pera Pulo de lado Pulo de lado Pulo de lado Pera É tudo pulo de lado? Não Tem lado certo Um Calma Que aqui É aqui mesmo Eu que tô errando O pulo mesmo Oxi Oxi Ah É o pulo certo Pulo de lado Pulo certo Pulo do lado Esquerdo Pulo lado Direito Pulo certo Ai Pulo Pulo lado direito Pulo certo Pulo lado direito Pulo certo Pulo lado esquerdo Pulo certo Pula o lado direito Pula o lado esquerdo Pula o lado direito Pula o certo Pula o lado direito Ah, vai tirando Go ahead, trust me É, não confio mais não Ah, vai tirando Eu sabia, mano, eu não confio mais nada Ah não, mano Outro com o negócio invisível não, cara Não sei nem o que fazer aqui Ah tá, é agora que é go ahead, trust me Ok, tô indo pra frente Tô indo pra frente Calma, calma, calma Deixa eu ver uma coisa É só ir pra frente mesmo? Não sei não, mano Não sei mesmo Vamos Só tô segurando o W aqui, ó E confiando no jogo Só isso Segurando o W Vou pulando aqui que é mais fácil, eu acho Caramba, olha quanto ele tá escalando O que é isso? Morri Não confio mais Não confio mais tanto assim Que eu não sei como é que ele vai fazer isso aí Como é que faz isso aí O que é isso? Errei Mas como? Como se eu não faço mais nada ali da minha vida? Eu não vou pulando Eu vou Eu vou Eu vou andando mesmo Peraí, só escalar essa parte aqui Ok Uh, foi Left or right? Right Nossa, peraí Pera Pera, 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 pera Eu vou passar isso aqui Ui, quase Ui, errei Foi Viu como era direito? Choose Choose the right stairs Vamos Tá bom Escolhi Morri 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 Escalar aqui Não tem Escalar aqui Não tem também Aqui Olha lá Olha lá Olha lá Pô, é cada uma, mano Eu vou Eu vou bater na parede aqui do nada também Fique vendo, olha lá Com certeza Absoluta Olha lá Eu falei Eu falei Tentar mais uma vez Pra ver se não foi erro meu Foi erro meu mesmo, hein Foi erro meu mesmo Beleza Mano Nível 91 Cai aqui Beleza Pulei na hora certa Ok O chão é lava É nada, mano O chão não é lava nada Eu só não sei pra onde ir mesmo É só ir reto Ah, não pode encostar ali Então a gente vai pra... Oxi Pera Aí, foi Nível 93 Aqui Gente, acho que não falta muito não, hein Mas enfim, galera Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Se vocês quiserem mais vídeos desse Obtroll Só deixar nos comentários Feedback positivo Que eu continuo trazendo Como tem feito até agora, beleza? Na descrição tem minhas redes sociais Pra quem quiser me acompanhar Twitter, Instagram Tem meu StarCode Pra quem quiser me apoiar no Roblox E vejo vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go And let me go And let me go Just let me go